Aí galera, finalizando o dia de hoje aí, os três caminhões carregados, ó Do Marreco vai puxar a fila, do Jailson e o meu O Léo já tá trancando a máquina Olha, ó, mais um dia terminado, né? Vencido, graças a Deus Isso aí, ó Não brinca não, hein? Deixa eu ver se você lembrava lá Ô Marreco, mas o Jailson aí, ó Opa, respeito à polícia Dá um oi pra galera aí Bebedor de café Bebedor de café? Rapaz, esse aí é um por um esse aí É igual o... Rapaz, não O Marreco tá bebeu mais do que o Scania, viu? Oito, rapaz, você tá doido, ó Oito, garrafa de café hoje, cinco? Cinco, na hora do almoço, acabou Rapaz Aí depois veio outro depois O que é isso, Marreco? Vai que é decidinho aqui, ó Os pedreiros já colocaram o telhado quase todo lá hoje Hoje a minha esposa veio aqui com meus dois pequenininhos brincar na terra aqui Esse aqui é o José José Francisco, filho do meu irmão, meu sobrinho Dá joia, José Fala oi Ah, não quer falar oi não Esse aqui é o Gustavo De quem que você é? De quem que você é? Só de você Aí, dá tchau Aquilo lá é o Guilherme Tô aproveitando aqui na terra hoje Hoje é dia de bagunça, hein? Olha Olha a cor da roupa do rapaz, ué Vira, Guilherme Trabalhando Vira Olha só Rapaz Esse shortinho tem que jogar fora, não vai? Não vai Dá um joia aqui Faz assim um joia, galera Joia Os amigos do meu pai Os amigos do meu pai Tchau Tchau E coisa boa, brincadeira de criança, hein? Que coisa boa, hein? Joga pedra não, José É isso aí, agora eu vou filmar os três descendo carregado agora É isso aí, companheiro É isso aí Caraca, eu terminar de descer, é isso aí? José, Guilherme e Gustavo Fica lá no cantinho que os caminhões vão descer agora Fica lá perto do irmão, Gustavo José, fica no cantinho José, fica no cantinho Fica lá 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 no cantinho Se inscreva. Se inscreva.